Sobre este assunto, nós conversamos com o consultor jurídico e professor universitário Glauco Aguiar. Acompanhe o que ele diz. Em primeiro lugar, a repatriação não é obrigatória. Acho que esse é o primeiro fator que nós precisamos destacar. Segundo, aquela pessoa que tenha investimentos, que tenha bens, que tenha propriedades, enfim, que tenha todo qualquer tipo de ativo no exterior e que queira regularizar a sua situação perante o fisco brasileiro e, friamente, perante as instituições brasileiras, ela tem aí até 31 de outubro para poder fazer essa regularização. A que está sendo chamada de lei da repatriação, na verdade, na verdade, é uma lei de regularização cambial e tributária. Não há necessidade efetiva de repatriar os valores e os bens, mas sim informar ao fisco brasileiro, informar ao Banco Central do Brasil e outras entidades competentes no país da existência dos ativos que essa pessoa tenha no exterior. O produtor rural, principalmente aquele produtor rural que invista fora do país, que tem investimento em propriedade rural no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, na África, como tem acontecido mais recentemente, aquele produtor rural que, às vezes, invista em títulos e commodities na Bolsa de Chicago e não tenha essas informações constantes na sua declaração de rendimentos, essa é uma oportunidade para isso, até por conta da anistia que a lei brasileira está concedendo para uma situação como essa. Claro, para que isso seja feito, em primeiro lugar, me parece que ele tem que consultar o profissional adequado a uma pessoa da sua confiança, para que possa orientá-lo no cumprimento dessas regras, a fim de receber esse benefício. Eu esclareço, desde logo, que a grande questão em torno da repatriação, pelo menos do lado do governo brasileiro, é conseguir reaver, conseguir, no final das contas, arrecadar valores sobre bens e direitos e valores brasileiros que foram remetidos ao exterior de maneira ilícita. Perceba que, em primeiro lugar, nem todas as pessoas poderão aderir à lei da regularização cambial, isso acho que é o primeiro fato. Algumas situações, pessoas que, por exemplo, já tenham sido condenadas com trânsito em julgado quanto a crimes de sonegação de tributos, quanto a crime de evasão de divisas, quanto a crime de lavagem de dinheiro, não poderão fazê-los. Pessoas que, no momento da edição da lei, em janeiro de 2016, ocupavam cargos públicos, empregos e funções públicas, inclusive eletivas, também não poderão fazê-los. Não sendo assim, mas dependendo, obviamente, da sua situação concreta, é importante que o indivíduo procure a informação adequada e tente verificar da possibilidade de enquadramento e do recebimento dos benefícios que a legislação traz. Vejam que o procedimento, para mim, inclusive, quem for buscar isso a partir de agora, já está atrasado para o cumprimento. Bastante, o prazo está totalmente em cima. Em cima. Veja que você, para prestar essa declaração, você vai depender, pelo menos, de dois elementos. O primeiro, as organizações e entidades competentes do país no qual você investe terão que prestar as informações documentalmente. Então, imagine que você tenha, às vezes, um valor investido em quantia, em ações, em alguma instituição financeira no exterior. A instituição financeira vai ter que prestar essa informação para que a gente possa abastecer a declaração a ser feita. Mais do que isso, você terá que prestar essa informação com todos os detalhes do investimento, com todos os detalhes da sua posição financeira e patrimonial no exterior para o Banco Central do Brasil. Então, há uma necessidade da atuação de algumas, do cumprimento, melhor dizendo, de algumas obrigações formais que precisam ser muito bem verificadas e tudo isso tem que ser cumprido e o valor, inclusive, a ser pago tem que ser efetivamente quitado até 31 de outubro, sob pena de não poder, no final das contas, obter a anistia que a legislação concede. Este foi o consultor jurídico Glauco Aguiar, falando a respeito da lei de repatriação. Desde quando o governo começou a arrecadar com as multas e tributações sobre esta lei, até o fim da última semana já havia arrecadado 12 bilhões de reais e a expectativa é que chegue até o fim do mês de outubro com 50 bilhões de reais arrecadados. Se você quiser saber mais sobre este assunto, acompanhar mais informações sobre o que o consultor Glauco fala, acesse o blog do Agricultura BR entrando no portal do SBA www.sba1.com.